Olá pessoal, tudo bom? Saudações de luz, aqui quem fala é o Aurion E eu estou aqui hoje no meio da floresta para gravar esse vídeo para vocês Bem, eu queria falar um pouco mais sobre o efeito da energia dos ambientes Então o que acontece? Nós temos o nosso campo de energia Que costuma ter um espaçamento de um raio de um metro a partir do nosso ser, ao nosso redor Então quer dizer, quando nós nos aproximamos de uma pessoa Nós trocamos energia com essa pessoa Quando nós chegamos em um determinado ambiente, nós trocamos energia com esse ambiente E é claro, a qualidade da energia, tanto das pessoas quanto dos ambientes Vai nos influenciar também Por isso que algumas pessoas dizem que sentem como se fossem esponjas Elas sugam a energia pesada, elas sentem que elas chegam em um lugar E elas captam energia ruim daquele determinado local E essa é a verdade, algumas pessoas têm essa característica mesmo Mas aqui eu queria falar sobre um outro aspecto Que é voltado mais para o seu reequilíbrio Estou aqui no meio da floresta E quando você chega aqui em um ambiente como esse Automaticamente a sua energia muda Por quê? Porque imagina, todo o poder energético Então você chega em um ambiente como esse Talvez seu campo de energia esteja desequilibrado Talvez você possa ter situações que estejam te preocupando No campo mental Podem ser questões emocionais também E ao chegar em um ambiente como esse Automaticamente a sua energia reestruturada Então o ambiente de natureza, como você sabe Tem essa capacidade de mudar completamente a nossa energia Por quê? Porque qualquer situação que nós tenhamos Problemas, coisas que nos preocupam Perto dessa grandiosa natureza Passa a ser algo completamente pequeno E é claro, trocando energia com a própria natureza Você acaba sentindo imediatamente esse bem-estar Porque você está num local que tem um grande potencial energético Então ao estar em contato com ambientes assim Sua energia muda, você se sente bem E todo o seu campo energético é requalificado Daí a importância da gente sempre estar em contato com a natureza Para que a gente possa manter a nossa energia sempre equilibrada Estável, em harmonia Então de tempos em tempos é sempre bom A gente ir para ambientes agradáveis E ao mesmo tempo, no nosso dia a dia Procurar observar os ambientes que nós vamos As pessoas que nós temos contato Porque essas trocas energéticas também Vão fazer com que a nossa energia melhore ou piore Depende de quem e de onde nós estamos fazendo essas trocas energéticas Tá bom? Então agora eu vou curtir um pouco mais dessa energia aqui E a gente se encontra no próximo vídeo Aproveita e clica abaixo E diz se você gostou ou não Dá um like E também se inscreve no meu canal Um grande abraço para você E expanda a sua luz E a gente se inscreve no meu canal E aí E aí E aí E aí